Isso, filho. Maravilhoso, peguei o esquema. O esquema é esse. Isso. Não, filho de uma puta do caralho! Caralho, na hora certa o bagulho, o cara perdeu tudo. O cara perdeu o braço, perna, a peste serena, amigo. Aí é foda. Tomar no cu. Faz escrota do caralho! Pô, amigo. Aí foi o pulo do mal. Aí foi uma merda. Quando chega ali, eu vou jogar logo a merda da cabeça lá embaixo. Dá pra não ter problema. Dá pra esse filho da puta poder colar o braço também, né, velho? Cadê que ele cola? Fofa, que merda. Na flexão agora. Tomei no cu, ó. Eu bom num passo dessa porra desse lugar. Imagine na flexão. Ó só a merda. O cara dá um pulo e ele vai pra cá do caralho. Nada a ver. Isso. Maravilha. Saci, amigo. Saci feelings. Vencendo as barreiras do preconceito. Calma, amigo. Calma, calma que eu tô bem. Que pode vir 10. Assim também não. Mas pelo menos tem uma mão. É a mão... É a mão da punheta, filho. Enquanto a mão da punheta tiver boa. Isso. Calma. Aqui eu tô... Desse jeito eu tô foda. Calma, amigo. Isso. Maravilhoso. Fica só... Sapiência. Que quando chegar na hora... A gente vai jogar a putaria, amigo. Tá ligado, né? Não. Vamos pular. Ai! Eita porra. Isso, amigo. Não foi, filho da puta, meu irmão. Foi um pingo, velho. Tomar no cu, meu irmão. Olha pra isso. Já tá deixando um puto já essa merda essa fase. Faz escrota do caralho. Eu só quero Jack Pond, amigo. Você chega ali. Eu vou até o inferno, velho. Ó, o corpo... O corpo vai pra onde? O corpo vai pro caralho. Nunca me subestime assim, mano. Eu acho que até japonês sofreu com essa porra desse jogo. Tomei no cu. Foda. Aí eu não... Ali eu dei vacilo mesmo. Calma, filho. Fica bem, hein? Isso. Esplêndido. Ficou, amigo. Saci não pode, velho. Saci é foda. Pra vencer as barreiras do preconceito é foda. Isso. Tamo do bem. Puta merda, bicho. Não. Pula, 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 puto. Maravilhoso. Isso. Do caralho. Toda vez eu esqueço esse lugarzinho aqui, velho. Isso. Porra, eu sou foda. Eu sou foda. Agora eu tô ligado ali, amigo. Agora pode vir o capeta. Agora eu vou pro checkpoint. Isso. Caralho, eu toquei a plataforma, filho da puta. Calma. Isso. Não. Fudeu. Fudeu. Não pode isso. Isso não pode. Morrer não.